Cabe ao vereador legislar pela cidade em favor do povo da sua cidade e também fiscalizar o executivo. Nessa legislatura eu trabalhei muito para aprovar projetos como autor e coautor de alguns projetos, projetos dedicados a idosos, que é a minha vida principal, a pessoas com deficiência também, projetos relativos ao novo plano urbanístico para o diretor da cidade, dentre outras proposições. A luta contra as desigualdades continua de forma diuturna e intermitente. Eu desejo que a cidade venha a crescer, que o nosso produto interno venha a crescer cada vez mais, que haja investimentos nessa área de empregabilidade, novos concursos públicos também surjam, que se melhore a qualidade de trabalho para o servidor público, que esse também sofre muito com as mais condições das vezes que enfrenta no seu trabalho. Eu desejo que tudo corra isso, corra muito bem e vou trabalhar para isso.